Oi meu povo de Itamaraju, estamos passando por aqui A CIDADE NO BRASIL Música 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 Gente, aqui eu estou em Itamaraju, entrei numa cidade pelo Google Maps, né? É uma cidade pequena, é logo, logo perto da BR. Aí eu vim tomar café e comprei pão, só que não vim de café, só pão. E tinha um negócio chamado aqui, o chimango. Olha, interessante. Vamos ver se é bom. Como é o nome disso aí na cidade de vocês, hein? Aqui se chama chimango, que a menina falou. Oi, meu povo de Itamaraju, tamo passando por aqui. Já passamos em Itamaraju, fizemos aquele cafezinho, tomamos um café maravilhoso. Né? Né. Agora a gente tá seguindo viagem, tamo de novo na pista, vou mostrar um pouco da pista pra vocês. E aí, Samuel, tá gostando? Gostando. Tá gostando? E aí, Naxon, como é que tá? Tá ótimo. A gente tinha dividido em direção, só que ainda não fizemos essa paradinha ainda, não dividi em direção com ele. Então, no entanto, ele tá dirigindo até aqui, até Itamaraju ele trouxe. Mas aí dá pra pra gente ver, né? Como é que vai ficar a situação. A gente tem que ir embora até a Ilhéus. Isso, agora tem que estar rumo a Ilhéus. Eu vou mostrar pra vocês, gente, quanto que tem de paisagem bonita nesse nosso Brasil. Muito lindo. Vai acompanhando a nossa viagem aí, dá uma moral aí, dá uma curtida, curte nosso canal. Acompanha, que a gente vai mostrando todo o trajeto pra vocês, tá bom?